Formado em turismo e gestão pública, Raoni Mendes foi um dos vereadores com a maior votação, na verdade o vereador com a maior votação em 2012. Hoje o empresário lidera uma produção inovadora aqui no estado, falando sobre empreendedores de sucesso, o Gente que Transforma. Raoni, como é que está esse projeto Gente que Transforma? Manu, primeiro agradecer a gentileza do convite, agradecer ao Clique PB, a você. Na ideia de nós inovarmos a todo instante, nós temos valores escondidos de empreendedorismo em vários recantos. E o empreendedor não é só aquele que empreende no seu negócio, mas aquele que empreende na vida. E eu tenho, nessa trajetória de quase 14 anos na vida pública, encontrado pessoas que têm transformado a sua própria vida e transformado outras vidas. E fiz uma opção, uma parceria com Icovilhena, que tem uma empresa de Givox. E lá eu olhei o ambiente e disse que isso aqui dá uma gravação. E a gente foi falando sobre transformação, transformação da cidade, transformação das pessoas, transformação da sociedade. E ali eu encontrei um nicho de trabalho para que eu pudesse levar as pessoas a demonstrar aquilo que ela tem feito de transformação, quais são as ações transformadoras, qual é o livro que ele indica que causou transformação sobre ele. Ele olhando para a história dele com menos idade, qual era o conselho que ele daria a ele. E mostrando que eles, diante de várias dificuldades, conseguiram um resultado empreendedor que deu para eles uma transformação imediata. Já vi jornalistas chorar, já vi empresários chorar, já vi empresária também chorar, contando a sua própria história. Então tem sido um bate-papo muito bom. Eu convido a você a acessar no YouTube, Raoni Mendes, e lá você vai ter o canal Gente que Transforma com vários episódios. Nós estamos chegando ao 14º episódio agora. É no YouTube, no IGTV e no Spotify. Para quem gosta de escutar um bate-papo interessante, está lá também no canal. A novidade é que nós vamos, a partir de agosto, no aniversário da cidade, começar um programa Gente que Transforma na cidade, ou seja, na rua. Existem empreendedores que estão ocultos, as lentes dos portais, as lentes das grandes mídias. E aí a gente vai demonstrar pelas redes sociais, aqueles microempreendedores que têm história transformadora também para ensinar. Porque quem está na labuta, no dia a dia, e que está escondido nos bairros, merece também via a tona e a gente elogiar. Se não fosse assim, geração de valor, que é talvez o mais seguido na área do empreendedorismo, com iniciativas do meusucesso.com, que é o Flávio Augusto, e com outras iniciativas, não teria revelado o RICS. E o RICS hoje é uma referência, vendia água no sinal. E se tornou um grande empreendedor, palestrante, motivacional, inacreditável. E eu quero encontrar esses talentos que estão escondidos aí no meio da nossa cidade. Agora a gente vai para a temática da política. A Unir tem uma trajetória dentro da política e também tem um marco que foi muito polêmico, que foi a quebra com o cartacho. Como é que foi aquele momento na sua vida, quando você deixou o gabinete e logo em seguida foi eleito o vereador mais, com maior votação. Como é que foi aquele momento? Então, nós, eu particularmente, quando entrei na política por essa missão, eu fiz um compromisso. E naquela eleição nós tínhamos acreditado na proposta do então prefeito Luciano Cartacho, nós e o grupo de Luciano Agra, à época. E essa ação transformadora que me ocorreu foi perceber que tudo aquilo que havia se comprometido para a cidade, durante um bom período do ano de 2013, foi uma tragédia. Das pequenos gestos, das pequenas coisas, nós tínhamos enquanto vereadores uma bancada muito grande, não tinha sintonia com o governo executivo, a bancada. Tanto que nós tivemos alguns episódios, o primeiro episódio foi a reeleição de Duval Ferreira. E quando eu fui chamado pelo seu chefe de gabinete Zeno Bezerra e o próprio prefeito, à época, e nesse momento houve uma decisão deles de não apoiar Duval. Porém, eu tinha dado a minha palavra e compromisso, já que eu já imaginava disputar a eleição em 2014, que se caso Duval apresentasse a reeleição, já que ele tinha pedido a mim, o próprio prefeito tinha pedido que eu votasse em Duval, eu ia renovar esse voto. E como isso aconteceu, ele disseria o seguinte, se você votar em Duval, novamente, você vai para a oposição. Pronto, já começou o episódio daí. Criamos uma lei no governo Agra, que foi sancionada, a lei que ia beneficiar cada um dos pessoenses, a lei do IPTU proporcional. E, sem tirar nem pulo, essa lei foi revogada na surdina de uma outra lei. É como se eu pegasse o seu papel aqui, você preparou com carinho, alguém tomasse, escrevesse outras perguntas que você não fez, e você fosse tomada de assalto, de surpresa, a revogação de uma lei embutida noutra, sem ter a coragem de olhar nos olhos da pessoa e dizer assim, ó, essa lei poderia ser revogada por isso, por isso, argumentar com você. E, para mim, foi um ato de covardia. Pronto, a partir dali, quando você não tem coragem de tratar um aliado de forma clara, transparente, direta, objetiva, a mim foi a gota d'água para eu pudesse, após 11 meses de apoio ao governo, logo no início do governo, ninguém rompe, né? Eu rompei, eu não entrei na política para estar fazendo ou tendo as mesmas práticas, sem condenar as práticas de ninguém, mas para fazer as mesmas coisas, talvez nem precisasse que eu entrasse, porque aí tem todos os outros candidatos, cada um com seu perfil. E aí eu fiz essa ruptura, que para mim foi muito interessante, muito importante, de ter essa liberdade de opinião, porque, realmente, quando você está alinhado em algumas situações, você fica de uma forma bem tolhida de fazer o seu papel. Aproveito, já que você me deu a oportunidade de contar um momento de ruptura, né? Desejar ao seu irmão Lucélio uma pronta recuperação, porque eu acho que, independente de divisão política, ou seja, de distensionamento político, a gente tem que pedir a Deus que recupere logo a saúde do seu irmão e desejar que ele possa estar logo de volta ao anseio da família. Raoni, você também tem uma trajetória à frente como religioso, carismático, também no movimento dos folcolares, tem uma base muito forte com o início, né? No encontro de casais com Cristo, jovens com Cristo. Como é que foi o início? E fala um pouco para a gente de como é manter essa missão dentro da Igreja Católica. Primeiro foi lá no Pio X, foi o primeiro contato com a própria religião, o colégio. Ele, na Semana Santa, enviava os alunos com um grupo de professores para vivenciar a Semana Santa no interior, onde não tinha sacerdote. Então, você vivenciava intensamente a Semana Santa. A partir dali, um colega de colégio, hoje meu grande amigo, vamos fazer 30 anos de amizade, sou o padrinho do filho dele, me convidou para o SEGME, que era um movimento de crianças, na verdade, de adolescentes, de 14 a 17 anos, à época, coordenado por Padre Juarez. E logo que eu entrei, eu não fiz o encontro, eu fui participar do grupo por outra motivação. Naquele momento era o que é que ele disse, rapaz, tem muita menina, vamos. Então, Deus usa de suas estratégias para que a gente entrasse no caminho que ele realmente queria. E eu fui. E, nesse momento, o coordenador, como eles tinham, eu tinha, vamos dizer assim, uma liderança percebida por eles, não por mim, eles já ficaram no meu pé, cuidando, cuidado, cuidado, cuidado. Com um ano do grupo, Luciano e Hilda confiaram a mim ser o coordenador jovem. Aí aumentou a responsabilidade. Aumentando a responsabilidade, diz uma frase, que quem se expõe se compromete. Então, eu já estava como coordenador. Então, em determinadas situações, eu tinha que abrir mão, né? Ou seja, eu tinha que me comportar de uma forma mais coerente com aquilo que eu estava coordenando. E aí foi tendo exigências. Ao 19, de 18 para 19, assim que eu saí do Marista, fazendo o primeiro vestibular, eu fui convidado a fazer o encontro de jovens com o Cristo lá na Paróquia das Neves. Aí, sim, foi um encontro muito pessoal com Deus. Ali, o EJC foi, de uma forma interior, eu não vou aumentar a fala, senão eu vou me emocionar, mas a gente vivia muito conflito, pequenos, mas que incomodavam, né? Relação pai, filho. E ali, Deus falou muito forte a minha missão. E a partir daí, um ano seguinte, no EJC, eu fui coordenar um grupo. E esse grupo foi o que me deu o maior ganho. Por quê? Porque eu tive que aprender a ler a Bíblia e eu tive que aprender a tocar. Porque quem estava coordenando comigo, a outra menina me abandonou com seis meses. E eu disse, rapaz, eu tenho que aprender a tocar. Então, eu aprendi a tocar violão e aprendi a ler a Bíblia, a poder partilhar com eles. E o problema maior, do grupo eu era o mais novo. Para vocês terem uma ideia, quem fazia parte do meu grupo era Edinho Magalhães, era Iramirton, né? Essas pessoas que eram um pouco mais velhas que eu. E ali eu tive que começar a coordenar pessoas que tinham uma experiência maior de vida e mostrar o direcionamento. Porque eu acredito, eu tenho absoluta certeza que, sem Deus, nós não somos nada. A partir desse encontro, teve um momento em que chegou o novo arcebispo, saiu de Dom Marcelo. Eu fiz uma viagem para a Roma com o Dom Marcelo, com todo um grupo do Brasil inteiro. E a gente vivenciou esse momento das novas comunidades. Conheci o movimento político pela unidade. E Dom Aldo, eu partilhando com ele, eu disse assim, ó, se você não tem quem votar, porque eu estava dizendo, rapaz, eu não acredito mais em ninguém. Eu, particularmente, fui do Grêmio Estudantil na época de colégio, aí foi quando teve a unidade com essa área da política. E eu fui encontrando, como diz na doutrina social, o bem comum como uma proposta. E o Socolares mostrando, e a igreja mostrando, o bem comum. E eu comecei a entender melhor o que se tratava a política de verdade, do cuidar do outro. E eu disse, se eu vou, mas eu não tenho condições nenhuma de ir, porque eu não tenho, no meu nome tradicionalmente político, não existe, eu não tenho parente político, eu não tenho dinheiro. Enfim, eu vou lançar meu desafio. E, antes disso, a gente montou um conselho arquidiocesano. A gente fundou um conselho arquidiocesano de todos os AJCs, porque o ECC tem uma regrazinha, né, um documento nacional que segue. O EJC não tinha. E a gente conseguiu, minimamente, encontrar um caminho. E aí, assim, é onde eu mais me realizo, partilhando a palavra, escutando os testemunhos, enfim. E fui, casei em 2005, e em 2006 foi minha primeira candidatura a deputada estadual, logo, né. E eu me surpreendi, porque eu visitei 26 municípios, não, eu visitei 16 municípios e fui votado em 203. São 223. Até quem não me conhecia, só recebeu um pedaço de papel e votou. Isso, para mim, foi impulsionador. Vou continuar. Tevemos um problema de coligação em 2008. Eu fiquei na suplência de deputado, depois fui em 2008 candidato novamente. Fiquei como primeiro suplente, mas numa coligação que tinha cinco variadores de mandato. Quatro entraram e eu fiquei como primeiro suplente. E aí, nessa dificuldade, em 2009, eu assumi um pedaço do período, quatro meses. Em 2011, um renunciou, foi ser deputado. Desculpa. Foi ser deputado e eu assumi o mandato do variador. Em um ano e meio, na disputa de 2012, eu tinha encontrado a realização daquilo que eu realmente defendia, o bem comum, e consegui ser o variador mais votado. Disputei a eleição em 2014, fiquei na suplência, assumi depois a Assembleia Legislativa. E agora, por 800 votos, ficamos de fora nessa eleição de 2018. Mas, para mim, não tem um mal, ou seja, minha derrota é que eu não tire um bem. Eu tenho encontrado muito significado do quadro, porque você passa a entender a política mais amplamente. Então, dentro dessas derrotas, quais seriam as maiores lições tiradas? Não se deixe desistir, não se deixe desanimar, não se deixe olhar para trás, porque eu fui primeiro suplente e fui mais votado. Então, vários amigos meus que eu consigo enxergar, teve gente que perdeu para vereador, ganhou para prefeito. Teve gente que perdeu para prefeito, ganhou para deputado federal, ganhou para deputado estadual. Então, você não pode desistir. Se você acredita nessa vocação, você não pode desistir. Para você ter uma ideia de quanto isso é forte, nessa minha percepção, eu, um mês atrás, fui com um dos amigos que estão me ajudando bastante, que é a Helder, na praia. Tem uma equipe que não parou, mesmo a gente estando fora nesse momento, a gente não parou as atividades de buscar fazer o bem comum acontecer na vida das pessoas. Eu estava dentro do mar, Clio São Júnior tinha enviado um vídeo que o mar do Bessa tinha sido invadido por um mar negro, que era o rio, que desagou por mar, e quando ele viu aquilo, eu disse, eu vou fazer o teste da água de todas as praias. Quando eu estava dentro do mar, eu disse, o que é que eu estou fazendo aqui? Por causa de quem que eu estou aqui? Qual é a motivação? O que é que me prende a fazer isso? Eu disse, há algo maior dentro de mim para não deixar que o outro sofra com, sei lá, poluição, com os dejetos, enfim. Aí isso causou um impacto em mim. Eu digo, poxa, eu estou aqui, a tribuna é a minha rede social, e eu estou defendendo aquilo que eu acredito. Então, independente de política, eu faço e quero que as pessoas tenham o melhor na vida delas, e é por isso que eu me movo a fazer tudo o que eu faço. Dentro dessa temática religião e política, existem muitos evangélicos que ascenderam aí com parlamentares, inclusive a própria presidência do país. Por que existe tanta dificuldade dos católicos também alcançarem essas conquistas na política, na sua visão? Eu vejo que eles têm uma capacidade de comunicação interna maior. Vou usar uma palavra simples, que é você entender a mensagem e a pessoa cumprir ela como se fosse algo importante para o projeto da sua comunidade religiosa, no caso. E os católicos, eles têm uma liberdade de opinião maior, ainda não conseguiram encontrar, ou nessa liberdade ele tem a opção de olhar até para um evangélico e querer votar nele. Eu vejo que nem tanto, nem tão pouco, eu acredito que o bem nesse projeto de quem é religioso e quem exerce a sua fé, eu nunca, vocês nunca vão ver eu interferindo no Estado com a minha fé, mas vão ver, eu promovendo a fé no lugar que ela deve ser promovida e fazer com que o Estado perceba que aqueles que defendem a fé merecem também atenção, como outros também merecem atenção, para a gente não ficar num conflito dicotômico. E eu vejo que há uma dificuldade de comunicação concreta, de fechar a questão como se fosse um partido. Mas, se nós defendemos a democracia, essa é a realidade que deve ocorrer na maioria das vezes. Aos poucos, vai entendendo a necessidade. Aumentou, do ponto de vista eleitoral, nossa votação. Para quem não tem nenhum prefeito, para quem não tem nenhum vereador apoiando, para quem construiu, a votação sempre veio aumentando. Então, ter paciência que vão entender a mensagem. Alguns comentários do presidente chamam bastante atenção. Ultimamente, foi o terrivelmente evangélico, quando ele se referia a colocar um ministro com essa vertente religiosa. O que o senhor achou dessa opinião? Eu não olhei o contexto. Eu vou pegar o texto que foi colocado. Talvez, a todo instante, querem, a outra hora, durante o tempo no nosso país, colocar quem tivesse uma liberalidade maior. Ele quis, na minha opinião, não vi, mas trazendo o que você me trouxe de contexto, ele quis fazer um contraponto ao que era colocado. Porque o STF, por exemplo, legislando agora sobre aborto. Agora, novamente, legislando sobre ideologia de gênero. Quem legisla no país deve ser a Câmara Federal e o Senado Federal. Então, você ter uma... Eu, particularmente, vivenciando essa experiência de fé há um bom tempo, eu vi pessoas que foram recomendadas a abortar e que tiveram seus filhos sãos. Porque disseram que ia nascer com defeito, que ia nascer assim, assim, assim. E pela fé da pessoa, ela determinou sem ter seu filho. Mas se fosse pela decisão médica, e agora o STF diz que há até 12 semanas, ou seja, a criança já formada, você pode abortar, tenha santa paciência. Cuide de quem não tem condições de ter os seus filhos para que deem um lar digno. Agora, tirar uma vida de uma criança porque, ah, ela não tem onde morar, com desculpas que são, mas vai passar fome. Eu acho que vida é vida e deve ser defendida. Por isso, acredito eu que ele tenha dito, nesse contexto de contrapor, há 16 anos que nós vivemos, de uma liberalidade de forma, vamos dizer, escrachada. De forma tal que agora o prefeito ia apoiar, de Belo Horizonte, ia apoiar uma marcha que fazia a oração de Nossa Senhora travesti. Aí a comunidade católica se sentiu atacada e foi questionar lá em Belo Horizonte. Poxa, você pode fazer a oração de tudo, tem que ser envolvendo a fé. Aí ele cancelou o evento, que era uma virada cultural lá, que é essas coisas que você não precisa, para eu me promover, Manu, eu não preciso atacar você, não. Ah, porque isso, aquilo, aquilo. Não, eu tenho que respeitar a sua opinião e respeitar aquilo que você acredita. Eu vou promover aquilo que eu acredito e defendo. Agora, eu, simplesmente, para me promover, ficar lhe atacando. É isso que está acontecendo. Esses extremismos não conseguem encontrar um direcionamento. Porém, se for nesse contexto que eu entendi, ele estava querendo contrapor a essas liberalidades constantes que ocorreram durante esses 16 anos, nos ministros do STF querendo intervir diretamente na parte legislativa. E ano que vem? Ano que vem é ano de eleições, de esperanças renovadas ou não, mas é um ano de pleito, de articulações. Como é que você está avaliando isso? A gente sabe de um anseio seu, alimentado dentro da política, se seu nome vai estar cotado nessas eleições de 2020. Você me dá uma oportunidade única de poder, em primeira mão, dizer que o partido fechou questão de ter candidatura própria. Apresentou os nomes de Efraim Filho, o nome Filipe Leitão, e eu fui lembrado também como nome. E isso, para mim, só enriquece esse compromisso que eu tenho tido no decorrer da minha vida. Se for para fazer certo, do jeito certo, eu tenho certeza que vai dar certo. E eu vou construir essa oportunidade com aqueles que acreditam e pensam diferente em mim, mas que querem uma pessoa de forma tecnologicamente mais avançada, uma cidade mais apraziva, uma cidade com meio ambiente sustentável. Eu, particularmente, quando fiz essa coleta das águas da praia, me assustei. Algo que eu vou fazer a segunda coleta, porque eu fiz após as chuvas. E eu vejo que o Democratas tem a oportunidade única, nesse período que a gente está assistindo da política, de extremismos, de traçar um caminho para João Pessoa diferenciada. Agora, isso, quem tem tempo, tem prazo. Então, a gente vai fazer esse debate até o início do ano que vem, mas vamos colocar esse projeto para que a cidade possa perceber que ela pode caminhar de forma mais célebre. Acho que João Pessoa perdeu um tempo importante, que dá tempo ainda de ser recuperado no país, que é essa área de smart cities, cidades inteligentes. Nós não temos uma via de abertura, por exemplo, nova na cidade há muito tempo. E eu acho que a capital que, em 10 anos, teve triplicado o seu orçamento e a sua arrecadação, ela deveria ter uma resposta mais rápida à população. Nós temos buraco que passa três meses para ser tapado. Então, nós temos ainda ruas sem serem calçadas. Então, tem muita coisa. A saúde nem se fala. Essa semana me pararam e disseram assim, em Almeida está faltando seringa no posto do PSF. Então, acho que essas coisas que nós precisamos ter um direcionamento. Então, 2020 é um ano diferente. Passou uma onda da eleição passada e agora ela se estabiliza para ter um posicionamento. O que é que a gente quer para a nossa cidade? Porque eu e você, cada um moram numa cidade, independente de onde for. Pode ser aqui em Cabedelo, pode ser em João Pessoa, pode ser em Campina. A política nacional toma conta ainda. Mas, quando você fala de onde você mora e o que você quer, você tem um cuidado maior nas escolhas. Eu acho que a gente vai ofertar uma opção muito interessante para a cidade de João Pessoa. Muito obrigada, Raoni, pela entrevista. Eu que agradeço, Manu. Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês do clique. Um abraço. Deus abençoe a todos vocês.